E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um videozinho legal para vocês aí, tá? Se você gostar do vídeo aí, deixa seu comentário que é muito, mas muito importante mesmo para o crescimento do nosso canal aí, tá bom assim? Um beijo no coração de todos aí, obrigado aí, nós chegamos aos 32 mil aí inscritos, tá? E assim, todos os técnicos aí, o pessoal do Piauí, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, agora com o lançamento da TV Cabo Branco aí, pô, ficou show de bola, tá? Só agradecer do coração a todos vocês aí, o pessoal também de Alagoas, Sergipe, Bahia também, que sempre habilitam conosco aí, nossos técnicos, o pessoal, todo mundo que procura sempre encaixar junto conosco aqui, nós estaremos juntos aí, beleza? E quem quiser continuar, quiser ligar para a gente aqui, ser mais um técnico nosso aí também, pode entrar em contato com a gente aqui, tá? Ok? Vender os nossos produtos também e garanto a vocês que vai dar tudo certo aí, tá bom? Bom, assim, um forte abraço a todos aí. Bom, sem enrolação, no vídeo de hoje eu vou já passar direto para vocês aí, que a partir do dia 8 de janeiro agora, de 2020, a Claude TV não está mais comercializando TV por assinatura, tá? Via satélite, ok? Então, é assim, foi anunciado no site deles e tem lá no site, se você entrar no site aí, ou agora, se você quiser entrar, você vai ver que não existe mais essa opção, tá? Então, é assim, eu estou comunicando a vocês que há três dias atrás eu já tinha lido isso aí e esperei oficialmente, e agora realmente é oficial que a Claude TV, ela não negocia mais com a TV a cabo pelo site aí, você não consegue comprar. Eu não testei pelo telefone, não sei se ainda pelo telefone se consegue comprar a Claude TV, tá gente? Mas, na verdade, é assim, pelo menos a parte via satélite, essa aí já não está existindo mais dentro da Claude TV. Pelo menos foi o que eu li lá no site lá, e não tem a opção mais de você adquirir a Claude TV via site. Beleza, gente? Então, essa aí é uma das novidades que está chegando aí, e eu resolvi contar para vocês aí, passar para vocês que realmente a Claude TV anda um pouco deflasada. Eu não sei, eu não sei o que está acontecendo, não sei se existe essa caída, essa descida. Também não posso falar aqui porque eu não trabalho dentro da Claude TV, até porque mesmo nós não trabalhamos lá dentro. Mas, assim, todas as reportagens nós vamos acompanhar a partir de agora, nós vamos ler direitinho, e garanto a vocês qualquer coisa, se eu souber aí, tá? Mas fica a dica aí, vocês podem entrar lá no site da Claro lá e dar uma olhadinha lá, tá bom? Mas fica a dica aí, até para os próprios clientes de vocês aí, aquele pessoal, quem já está na base, está na base. Mas quem quiser entrar e comprar do outro lado, não vai conseguir comprar devido a isso aí. Tá bom, gente? E a outra coisa é, vamos dizer assim, eu fazer o anúncio aqui, a gente tem como fazer porque eu li no site, é oficial, a Claro, você pode entrar também lá, entendeu? Beleza, sim? Então fica essa dica para todos vocês aí, e só agradecer de coração a nossa audiência aí, do nosso canal aí. Obrigado mais uma vez. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal aí, deixa seu comentário, dá o likezinho aí, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Falou assim? Um beijo no coração de todos. Fui!